Soi família, mais um vídeo no canal João Artes Estou trazendo aí uma homenagem ao trubo rosa Espero que goste do desenho Como eu falei, eu estou praticando ainda o colorido Por isso que a pintura não ficou muito boa Mas o que vale a intenção do desenho Deixa aí nos comentários o que achou Deixa seu like, comenta aí Se você não for inscrito, se inscreva aí Para ter ajudando o canal a fortalecer E vamos em busca desses 600 inscritos E é isso aí, vamos que vamos Valeu, tchau, obrigado Yeah, yeah Yeah, yeah Tchau, tchau E aí 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 Essa felicidade Essa felicidade